A greve dos bancários, Correios e Detran continua pelo menos até esta quinta-feira. As três categorias irão se reunir em assembleias para definir se as paralisações continuam. No DF, a greve do Detran começou na segunda-feira e as 12 unidades estão paradas. Os bancários paralisaram na terça-feira com quase todos os serviços parados. Apenas os funcionários do BRB aceitaram a proposta apresentada. Os funcionários dos Correios se reuniram na sede da empresa, no setor bancário norte, para discutir estratégias de mobilização. Em Brasília, as agências dos Correios estão abertas, mas poucos funcionários estão trabalhando. Apenas os funcionários do BRB aceitaram a proposta apresentada.